Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à Pedralva. Vamos filmar o cemitério de Pedralva hoje, tá? A entrada principal ali, o coveiro acabou de ir embora. Diferente, né? Esse aqui tá na rua. Agora nós vamos lá descer a rua de baixo aqui pra chegar até ali, tá? Cemitério de Pedralva. Passei por aqui com as minhas vendas de rua e não poderia deixar de registrar. Vamos descer a rua. Murei embaixo, né? Não. Ah, tá. Nossa, muito diferente. Será que por aqui corta o caminho? Nossa, diferente. O moço foquei ali naquela rua ali, ó. Mas acho que já dá pra cortar o caminho aqui, não dá? Vai entrando já, dando o dedão no like, gente, tá? Pra fortalecer pra Giane. A Giane é apaixonada pela vida. Filmando pra vocês o cemitério de Pedralva hoje, tá? Vamos ver se vai dar certo. Já chega. Metendo o dedão do like aí. Se curtir, se inscreva no canal. Inscreva no canal. Aí, ó. Vamos subir uma ladeira daquelas. Pedralva, lá em Itajubá, tá bem fresquinho, ventando, quase levando a gente na água. Quase levando a gente. E aqui tá um mormaço daqueles. Aqui é a salinha do velório. Pedralva, março de 1993. Eu vou tentar fazer umas coisas diferentes, tá? Nos túmulos antigos, eu vou tirar foto. É, aqui tá aberto, ó. O outro lá, o moço tinha acabado de fechar. Tem barro também. Somos antigos. Dá licença. O outro lá, o moço tinha acabado de fechar. Não sei se vai dar pra vocês lerem depois. Cemitério de Pedralva. A jardinamento e iluminação feita na gestão do prefeito Antônio Fortes, Bustamante. Homenagem aos nossos antepassados, Pedralva. Dezembro de 1972. Honra, trabalho e família. Aqui descansa o coronel Antônio José Macedo, nasceu 27 de março, falecido em 8 de janeiro de 1898. É um túmulo, um jazigo antigo. Ai, que bonito esse aqui, só. Que lindo. Pedralva é a terra da minha mamãe, viu? Minha mãe nasceu aqui. Ela e os irmãos dela, vovô, vovó. Minha avó já virou estrelinha, meu avô também. Meu avô cuidava de uma fazenda aqui. Eu não lembro muito bem não, porque eu era muito pequena, eu era criança. Mas guardo algumas lembranças da fazenda. E eu tenho... Minhas tias são gêmeas. Que aqui é a cidade dos gêmeos, né? A Pedralva é a cidade dos gêmeos. Foi o único caso que teve na família. Minhas tias são gêmeas idênticas. Até a avó estuda. As irmãs da minha mãe. São gêmeas idênticas. Mas não teve mais nenhum caso na família. Nossa, o cemitério é grande, viu, gente? Pra lá tem bastante barro. Eu não vou pra lá, não. É o último cemitério que eu filmei, que eu até vi ontem. Nossa, faz um mês que tá na hora de eu filmar o outro cemitério. Que foi o de São José do Alegre. Tinha bastante barro lá. Nossa, meu pé ficou atolado. Olha que diferente, olha. O que tinha visto. Vai subindo, 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 subindo. Nasceu em... Nome diferente. Eteuvina Moreira. Mais conhecida como Telva. Nasceu em 29 de janeiro de 1908. E faleceu em 13 de abril de 1996. 46. 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 Vamos lá. Vamos lá. As pedrinhas de Pedralva. As fazendas lá. Que bonito, gente. Olha o que faz, ó. Vou colocar o gimbo aqui em cima. A gente comeu esse gimbo aqui para melhorar a imagem, mas parece que eu não... Ainda não sei mexer muito bem com ele. Vamos lá, esse senhor aqui. Escar Batista de Faria. Olha, nasceu dia 23 de dezembro. Um dia antes do que eu faço dia 24, né? Ele nasceu 23 de dezembro de 1915 e faleceu em 5 de junho de 89. Aqui já é mais antigo. Aqui lá, ó. Gostoso. Não dá para pegar na câmera. Estou fazendo, ó. Estou nos antigos, então é só ir nessa reta aqui, né? Para cá. Olha aqui. Diferente, ó. Aí, aqui está uma caçamba, ó. É o que eu falei. Dentro de um cemitério tem que ter uma caçamba para jogar resto de caixão, de exumação, né? Ninguém comentou nos vídeos que eu fiz, mas... Olha esse barulho aqui que está fazendo. Família Monte. Minha mãe trabalhou com a família Monte. Eu não sei se é a mesma família Monte, não, mas provavelmente sim, ó lá. Vamos ver aqui, eu vou filmar, depois eu mostro para ela de repente. Ó, nasceu no mesmo ano que ela, ó, 87. 50? 57. Antônio Geraldo Monte. Eu lembro que o meu pai falou que trabalhou com uma família do Zé Monte. O que eu estava falando sobre a caçamba? O que eu tenho que ter, entendeu? Olha lá, ó. Olha lá. Opa, não cai não. Olha lá o que tem ali, ó. O resto de exumação, ó. Caixão. Agora, aquele cemitério lá de São José da Leite. O que vocês estão esperando, cara? Dá para vocês verem ali, ó. Olha lá, ó. Braço, né? Do caixão. Não sei não, acho que aquele um lá de São José da Alegre, e o outro lá que eu filmei, porque eles estão juntando aqui ferro lá para vender, viu? Todo cemitério tem que ter uma caçamba. Vai jogar o... As coisas, né? E é isso. Ó, eu não vou falar o que falaram para mim do cemitério daqui, porque é mentira. Eu já vi que é mentira, tá? O cemitério está muito bem cuidadinho. Estou gostando. Tem gente que só gosta de ficar falando, né? E é um desfazzo aqui, para o que falaram. bastante sobrenome sobrenome da família monte pedralvas foi uma família bem que tiveram propriedades em pedralvas foi uma família importante, né é uma impressão que a gente conhece né alguém assim quando a gente filma fotografia assim Nossa, faleceu muito jovem, 75 para 98 muito jovem Nossa, que diferente Olha aqui, nunca vi um assim, viu, grande Esse aqui, dá licença 1917, 1994 É um padre, será? Olha lá, o cruzeiro, olha que legal, elas falaram tanta coisa desse cemitério que nada a ver, meu Deus Olha o coqueiro, que bonito, olha lá o cruzeiro ali, olha Para acender as velas Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá Obrigado 十分 Tchau. Depois eu vou ali, ó, tem uma tenda ali, vamos ver o que que tem ali, eu vou aqui no cruzeiro aqui. Muito diferente também, diferente, diferentíssimo de tudo que eu já vi. Quem conhecer, entrar aqui no Caí de Paraquedas, né, que eles falam aqui no canal da Ligiane, fala com a gente, tá? Se conhecer quem que foi, ó, Jazigo, perpétuo da família Joaquim Machado de Abril, ó. Tá bem apagadinho, que é bem antigo, 1885, acho que é a mesma data do Barão de Camanducaia. Muito diferente, muito mesmo, nunca tinha visto. Vou lá no cruzeiro pedir licença, que eu sou José, meu inscrito, falou que é no cruzeiro que se pede licença, né? Aí mais uma caçamba, com certeza tem peço de exumação aqui, ó. Então, é assim que tem que ser, tem que ter uma caçamba dentro do cemitério. Não sei se é o prefeito que tem que tomar conta desse assunto, né? O dono do cemitério, tem que cuidar, né? Então, aqui que eu peço licença, então. Como que o senhor José falou mesmo? O guardião do cemitério, né? O guardião do cemitério. Um cruzeiro diferente, nunca vi um cruzeiro assim. Licença. O guardião do cemitério. Ok. Ok. Eu vou lá naquela tenda branca, então o cemitério é esse aqui, tá? É... Aqui tá o cruzeiro, né? Vim na rua do meio dessa vez. E lá onde nós estávamos ali em cima, né? Olhando. Vou descer aqui pra ver o que é aquela tenda branca que eu vi ali. Ah, esse aqui acho que usaram pra subir o carrinho aqui, né? Não é nada lá. Jazigo de Alcina Maria Jesus em 1889. Pedralva, sul de Minas Gerais. Uma cidade... Cidade dos gêmeos. Vamos mostrar aqui. Epa, terra! Vamos pisar na terra. Olha, gente! Vou filmar aqui, pá. Pé de Goiaba. Primeiro vou filmar a foto daquele senhor ali dentro. Diferente. Será que vai dar pra sair? Depois? José da Silva 26 de junho de 1890 e faleceu dia 27 de junho de 1975. Saudade de seu pai e filho. Tomara que apareceu. Tem aparecido aí, ó. É bem pequenininho, ó. Foi difícil aqui. Vou filmar. Olha que pé bonito de de Goiaba. A borboleta. Goiaba madurinha o passarinho, tá? O passarinho tá se deliciando. Deixa eu filmar essa senhora aqui. Dono Nair Lopes Silveira Lima. Faleceu em 1938. não, nasceu. Em 1938 faleceu em 2005. Tumulo diferente. Deixa eu ver ali. Diferente. Vou soltar o número. 828. Tumulo diferente. Judite. É... 1985 que faleceu. Em cima não dá pra ler a data de nascimento. Cemitério que eu não tô sentindo cheiro de nada. De nada. Não tem cheiro desagradável nenhum aqui. Diferente, né? Bem simples. Cercadinho de de ripa, né? 431 433 Aqui tão fazendo, né? Outro. Ah, não acredito. Gente, olha. Primeira vez na vida que eu vou ver. Olha aí a situação, ó. Tão fazendo ali, né? Mas olha o que que tem aqui. Olha o que que tem aqui, ó. Não terminou? Aqui, ó. Aqui que a gente vai virar, ó. Olha o saco de osso aqui. Tá vendo? Lógico que eu não vou pôr a mão, né? É esse aqui, ó, gente, ó. Vale a pena? É isso aqui que a gente vai virar, ó. Com certeza que o governo não teve culpa não, né? Já foi embora e tá terminando ali. Com certeza que foi um... O... O dono, né? Pediu pra fazer um novo túmulo. Eu... O novo jazigo. Eu acredito nisso. Tá aqui, ó. Olha os restos mortais aqui, ó. Aqui, ó. É isso aqui que a gente vai virar, viu, gente? No final de tudo, tá? Não dá pra ver o crânio. Nossa, é bem antigo porque olha aqui. O osso tá... Parece um osso muito antigo. Ele tá se desfazendo. Talvez de 1800. Entendeu? Não vou pôr a mão que é falta de respeito, né? Não posso fazer isso. Tô sem luva também. Acho que é meio estranho deixar aqui desse jeito, né? De mim, tá? Tá colocado, mas escondidinho. Uma caixinha. E é isso aí, viu, gente? É isso aqui que a gente vai ficar, ó. Não vale a pena não, viu? É... No fim das contas, né? A gente vai ser isso aqui, ó. E se não tiver onde colocar os restos mortais, meu filho? Ixi! Calma, mas ninguém vai ver... Ninguém mais vai ouvir falar de você. Então vamos respeitar o próximo. Tá? Nós estamos nesse mundo aqui de passagem. Estamos de passagem. Aqui, ó. Logo, logo a gente vai estar aqui, ó. Todo mundo vai ter o mesmo destino, tá? Não importa se o caixão custou um milhão, se o caixão custou cem reais. Todo mundo vai ter o mesmo destino. O mesmo. Tá bom? Pedralva. Sul de Minas Gerais. Nunca tinha visto de perto, não. Ah, esse aqui é bem antigo, ó. Deve ser mil oitocentos, não sei o quê, porque os ossos estão... Estão bem... Ah, tá vendo que tá... Nossa, olha que tá bem assim. Nem parece ser osso, mas parece ser plástico. Um plástico de boneco, não sei lá. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Nunca tinha visto de perto, não. Todo lugar que eu filmo, assim, é uma surpresa diferente, né? Que a gente encontra. Nasceu em 78 e faleceu em 2017. Nas fazendas... Aí, nunca ninguém perguntou. Falou, mas ela é apaixonada pela vida e filma cemitério? Sim. É. Por eu ser apaixonada pela vida, que eu filmo cemitério. Pra mostrar o valor da vida. Entendeu? Eu sou apaixonada pela vida, por isso que eu filmo cemitérios também. Eu sou apaixonada pela vida. Pra mostrar o valor da vida. Logo, logo, olha aí, ó. O resultado. Viu? Logo, logo, é assim que a gente vai estar. O destino de todos nós. Tá? O destino de cada um. É esse aí. Esse aqui ninguém vai escapar, não. Viu? Da morte ninguém escapa. Todo mundo vai ter o mesmo destino. Deixa eu ir lá naquela tenda lá. Eu achei que era lá que eu ia ter uma surpresa, mas foi antes, né? Logicamente que não vem ninguém aqui, né? É. Quem que vai vir aqui numa... Hoje é quinta-feira? A coveira deixou ali, né? Os ossos ali, mas... Eu acho que tinha que estar numa caixinha, né? Deixa eu filmar essa moça. Aparecida. Nasceu em 70 e faleceu em 2017. Vamos chegar até lá na tenda, lá pra mim... Poder... Embora. Né? Embora. Pra casa. Hoje foi um dia gratificante. Sempre agradeço ao nosso Senhor Jesus, poderoso, misericordioso. Pé de coquinho, gente, ó. Pé de coquinho, ó. Agradeço a Deus cada instante da minha vida. Ai, Senhor, como é bom viver. Eu sei que depois que eu estiver num outro plano também, que eu falecer, quando eu tiver 102 anos, em nome de Jesus, que eu vou viver também. Aí a gente vive pra vida eterna, né? Aí a gente vai viver a vida eterna. Vamos procurar fazer o bem aqui, né, gente? Pra poder ficar junto com o Papai do Céu depois, né? E não com o cramurão, né, credo? Ninguém quer ficar com o cramurão, não, né? Eu não quero não. Deus me livre, credo. Eu quero ficar com o Papai do Céu. Ali, ó. Aquela tenda ali que tá me chamando a atenção. Vamos lá, pra finalizar. Cemitério de Pedralva, sul de Minas Gerais. Bastante pé de coquinho. Nossa, se não for coquinho, acho que não é coquinho, não. Não sei como funciona isso, gente. Alguém deixa nos comentários. Nossa, a pombinha. Ah, meu Deus. A pombinha tava aqui, uma só, sozinha. Boa. Pé de quê, gente? Pé de quê, será? Não é coquinho, não. Cadê a tenda, meu Deus? Eu fico olhando aqui pro celular, aqui, pra filmagem ficar legalzinha. E vamos lá. Vamos lá ver a tenda pra finalizar. Cheiro gostoso essa árvore, meu Deus do céu. Ó, quem souber, viu? Deixa aí nos comentários, que delícia. Que cheiro incrível. Eu acho que é ameixa. Não é ameixa, gente? Será? É muito cheiroso, muito gostoso. Vamos chegar ali. Vamos ver a tenda aqui. Normalmente, quando tem uma tenda, ou houve um sepultamento. Ah, não. Ah, não. Sabe o que que é? Estão reformando, ó. Estão reformando o jazigo. Aí, colocou a tenda pra... Pra se proteger do sol, da chuva. Vamos chegar perto. Tá meio tortinho isso aqui. Aqui já deve ter exumado, né? É por isso que tem que ter as duas caçambas ali. Eu ouvi bastante exumação. Então, aí, guarda só os ossos ali, né? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da minha passagem rápida aqui pelo cemitério de Pedralva, sul de Minas Gerais. Pedralva, conhecida como a cidade dos gêmeos, certo? E que todos nós tenhamos uma linda quinta-feira. Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Que todos que já se foram tenham bastante paz, luz. Que estejam descansando com o Papai do Céu, né? E é isso, gente. Vou finalizar aqui mostrando as fazendas. A vida, a vida, que delícia que é a vida. A vida é maravilhosa, né? Deus é perfeito. Deixou tudo pra gente. A perfeição pra gente desufruir de tudo. Fiquem com Deus, meus amigos. Que Deus abençoe todos nós, viu? Em nome de Jesus. E até o próximo vídeo.